Bom dia, meus amigos. Hoje vamos ler aqui alguns versículos no livro de João, capítulo 9, que fala assim. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que em mim enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque desse loé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos com essa palavra. Nessa manhã de domingo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe as suas famílias. Shalom, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Tchau, bye. Bye.